Você já deve ter ouvido falar da melatonina, talvez pela mídia ou indicação do seu médico, que ela melhora a qualidade do sono, certo? Mas afinal, será que ela realmente funciona? Como é que ela age no nosso organismo? Tomar suplemento de melatonina tem algum efeito colateral? E por fim, o que mais as pessoas me perguntam? O que é melhor afinal? Tomar melatonina ou um remédio benzodiazepínico pra dormir? Tipo um zopidem, eu hein? Bom, são tantas as questões acerca da melatonina que no vídeo de hoje eu vou responder todas elas pra você e além disso você vai compreender a participação da melatonina no organismo. É claro, né? Como fazer o uso dela corretamente. Mas o que poucas pessoas sabem também a respeito dela é que ela não é só pra melhorar o sono, viu? Ela é fundamental pro organismo inteiro, porque é a substância mais poderosa pro anti-envelhecimento, melhorar a saúde dos cabelos, além de combater doenças sérias como a aterosclerose e câncer. Acompanhe esse vídeo comigo, ele vai ser muito informativo. Eu sou a Ana Maria Queverina e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Me conta uma coisa, hein? De que lugar do mundo você tá me ouvindo? Você deixa aqui pra mim nos comentários se você tem algum problema pra dormir? Conta aqui. Mas pra começar esse vídeo, afinal, o que é melatonina? Aqui existem dois pontos que você tem que saber. O primeiro é que a melatonina é um hormônio que é produzido pelo nosso organismo. Lá na glândula pineal, ela fica localizada, pra não complicar, no interior do nosso cérebro. Esse hormônio, ele tá ligado com o sono e é ele que induz o nosso corpo a sentir a necessidade de dormir. Mas o interessante é que a glândula pineal tá conectada na retina dos olhos e quando tudo tá escuro, a retina reconhece a escuridão e dá um alôzinho lá pra aquela glândula pineal dizendo assim Ô galera, a barra tá limpa, escureceu geral, manda bala na produção de melatonina que o ser humano aqui vai dormir. Entendeu? Então só depois que tá tudo escuro, a melatonina começa a ser produzida. E enfim, você começa a dormir com os anjinhos. Agora, sem a melatonina ou com uma produção incompleta pelo seu organismo, o sono já fica debilitado. Ou até mesmo impossível. Entendeu? Então tem um segundo ponto. Não existe produção de melatonina na claridade. Mesmo que você esteja com as pálpebras fechadas, a sua retina é o chefe desse setor do sono. Quer dizer que se você dormir com uma luz no quarto, no corredor ou qualquer frestinha de luz por causa do medo do fantasminha camarada, a retina entrega o jogo pra pineal. Aí não vai ter conversa. A melatonina não vai sair da fábrica ou ela vai ser produzida de forma incompleta. Deu pra compreender? O seu sono que podia ser muito mais profundo, começa a ser um sono superficial. Agora senta que eu tenho uma denúncia pra fazer, viu? Por que essa melatonina para de ser produzida depois de uma certa idade? Você tem ideia? Tem um culpado. A produção de melatonina vem caindo drasticamente, sabe desde quando? Desde a invenção da televisão em 1927. É, mas a coisa ficou feia mesmo, mais recentemente, quando inventaram a TV de tela plana em 4K, quando inventaram o iPhone 1516, ou quando também colocaram naquela televisão aqueles jogos infernais de videogame ultra-realistas. Acontece, gente, que as luzes dos dispositivos, dos televisores, são responsáveis pela diminuição da produção de melatonina. E não é só isso não, viu? Antigamente, as pessoas iam dormir depois do jantar, na hora certa da melatonina chegar. Agora, só depois do Big Brother, com direito a melhores momentos do Globoplay, que é na madrugada, ou seja, quando você resolve dormir depois de assistir tudo isso, é que a melatonina vai começar a ser produzida. Ou seja, o seu sono vai ser de menor qualidade, porque você tem poucas horas de sono e você perdeu a grande janela ali de trabalho da melatonina. E quando falta a melatonina, sabe o que você sente? Cansaço, mau humor, você tem olheiras. A falta de melatonina pode desencadear até a diabetes, que é um quadro juntando as principais doenças, que é diabetes, hipertensão e obesidade. Não dá pra deixar de mencionar que há também o envelhecimento acelerado da pele. Uma má noite de sono leva a rugas, a linhas de expressão, a perda de colágeno. Por isso que a melatonina é importante pra saúde como um todo, porque ela age como um protagonista no combate de doenças e do envelhecimento precoce. Quando você repõe a melatonina no seu organismo, através de um suplemento de confiança, não adianta sair tomando qualquer coisa que dizem que é melatonina, que senão você não vai ter o resultado. Quando você toma um suplemento, algumas modificações já começam a acontecer no seu organismo mais rapidamente. Como ela tem ação antioxidante, ela vai agir no organismo como um todo, devolvendo pra você o que você tem perdido ao longo desses anos. Por exemplo, unhas e cabelos ficam mais fortes, saudáveis, cheios de vida. A pele já inicia aquele processo de rejuvenescimento, por conta do nível, da quantidade de antioxidantes presentes na melatonina. Ela varre os radicais livres do seu corpo quando você toma. Então isso permite mais produção de colágeno pela pele, o que não era possível antes. O sono já se torna mais reparador, mais profundo, regenerador. O bacana e o importante é que ela tem uma função de diminuir os riscos de doenças coronarianas. Pouca gente sabe que ela tem sido indicada na quimioterapia, porque ela reduz o espalhamento do câncer no organismo, inclusive os sintomas posteriores e os efeitos da quimioterapia no organismo. Ela também é importante para quem tem fibromialgia, ela age nesse tipo de doença, mas também na artrite reumatoide. Ela age em doenças alérgicas, quem tem alergia ao pólen, por exemplo, porque a melatonina é um anti-inflamatório muito poderoso. E vocês concordam que é um anti-inflamatório no nosso organismo natural? É que com o tempo a nossa produção de melatonina diminui, não só pelos símbolos luminosos, mas também pela nossa idade, pelo nosso estresse. Então é importante que a gente venha a repor a melatonina para que coisas que estamos perdendo ao longo dos anos comecem a ser repostas. Então vem a pergunta, será que é importante mesmo repor a melatonina? Então a maioria dos médicos indicam sim a sua reposição, porque depois dessa certa idade a produção baixa, como eu já expliquei para vocês. Além de tudo, já existe uma norma de regulamentação que tem um valor já pré-definido, que é de 0,2mg de melatonina, que você consome ao dia por cápsula comprimida ou goma. Por fim, se você fizer a reposição com a melatonina, você vai ter outros benefícios além da qualidade do sono, como eu já falei para você. Aí a grande questão também é, o que é melhor? Vai fazer mais efeito? Tomar medicamento para dormir, desopidem ou fazer uso da melatonina? Quando você toma um medicamento hipnótico ou mesmo diazepínico, você está sujeito a muitos efeitos colaterais, esse sim, como dependência química, inconsciência momentânea, sonolência durante o dia, que é o efeito rebote, né? Seus reflexos ficam mais lentos. Além de você estar sujeito à toxicidade do próprio remédio. Então para quem não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a nossa matéria sobre o zopidem, a pílula zumbi. Muito importante para você entender como é o funcionamento desses medicamentos para dormir. Bacana? Mas assiste depois esse daqui. Agora a melatonina, ela é um suplemento natural, né? Quando cair no seu organismo, ele vai reconhecer, porque ele mesmo já produz essas substâncias. Então não gera um efeito colateral, não é tóxico para o rim, não é tóxico para o fígado. Além do mais importante, gente, é que não gera dependência. Quando você acorda no outro dia, a substância sai no xixi e acabou. Para quem está pensando em trocar o seu medicamento para dormir pela melatonina, é importante que você saiba de uma coisa, tá bom? Você não pode trocar essas substâncias sem um acompanhamento médico, porque o benzo diazepínico, né? De uma certa forma, o organismo está acostumado com ele, ele é dependente, mesmo que você não perceba essa dependência. Não pode ser cortado de uma hora para outra. Você vai ter que fazer o desmame, retirando aos poucos, diminuindo as doses diárias para que ele possa ser substituído. Quem vai te orientar melhor é o seu médico, que você pode fazer a substituição de uma forma sem prejuízos para você. Como é que você encontra a melatonina no mercado? Pode encontrar em cápsulas, líquidos de absorção rápida, sublingual, tá? Pode encontrar com gomas, então vários tipos, né? De formas que você encontra. O importante é que todas sejam regulamentadas pela Anvisa. Para quem quiser não ficar muito perdido, eu separei alguns tipos de melatonina, estão na minha loja virtual, basta você acessar aqui embaixo o link para você dar uma avaliada. São todos que eu indicaria, tudo bem? Como é que se toma a melatonina em geral? Sendo em gotas, cápsulas, gomas, em geral você precisa tomar ela de 30 minutos a 1 hora antes de dormir, tá? Com tudo apagado, as luzes apagadas, o quarto calmo, fazer a higiene do sono, né? Eu já tenho um vídeo sobre isso, de como é que a gente se prepara para dormir. É um preparo, assim como a gente prepara para a nossa higiene, tomar banho, comer, existe um ritual. Então vai e assiste esse vídeo, que eu vou deixar nas recomendações para você, porque existe essa necessidade. E aí você faz o uso do produto que você escolheu, do suplemento que você escolheu, uma vez ao dia, legal? Quem não pode fazer uso da melatonina? Tem alguma contraindicação? Então aguarda que eu vou falar agora. Em geral, como sempre, grávidas e lactantes devem conversar com o médico antes de iniciar qualquer tratamento, mesmo que seja natural. Pessoas que fazem uso de medicamento para dormir precisam de orientações para fazer o desmame, então tem que consultar seu médico. Pessoas portadoras de epilepsia ou portadoras de doenças autoimunes, esses precisam falar com o seu médico para saber se é indicado, porque em alguns casos não é indicado que faça uso da melatonina. E pacientes que fazem uso de medicamentos como varfarina, não devem usar melatonina. Será que eu esqueci de alguma coisa? Restou alguma dúvida? Se você tiver mais alguma dúvida a respeito desse tema, deixa aqui para mim nos comentários que eu respondo para você. Bacana, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você, que essa informação tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com mais pessoas esse conhecimento. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima.